Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amargamente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso Mulherão rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso Mulherão pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim o amor, você sabe magoar Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amargamente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso Mulherão rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso Mulherão pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amargamente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso Mulherão rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso Mulherão pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim o amor, você sabe magoar Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amargamente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso Mulherão rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso Mulherão pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostoso Mulherão rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso Mulherão pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostoso Mulherão rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso Mulherão, pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostoso Mulherão, rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso Mulherão, pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão